O que é um repentista? Canta um repentista, mais ou menos assim O vosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento Sei o que a terra gira com o seu grande poder Grande poder com o seu grande poder Agora nesse repentista também é um grupo criado há 30 anos Para pesquisar e trabalhar com as músicas do folclore sergipano Guerreiro, sou sergipano, ouvi o rosto do foguete americano Me conte tudo, não me escondo a nada Como foi que começou esse negócio? Olha, o grupo Arrepento surgiu em 21 de maio de 1966 Eu e o Robério éramos estudantes do Colégio Costa e Silva E naquela época surgiu uma mostra de arte Onde foram escritos poetas, cantores E eu e o mais Robério já tocavamos violão lá nas turmas Nas reuniões do pessoal E resolvemos inscrever E por coincidência nós conseguimos classificar três músicas no festival Eita coisa boa Segundo, terceiro e quarto lugares Eita coisa boa A convite dele E com a música rima sertaneja Quando o Adão descobriu o Brasil Caetano, Gal e Gil já possuíam algo mais Já pintavam, já bordavam nossos carnaval Meu filho, agora você se lembra dessa vez Bom, essa música nós conseguimos classificar no festival O segundo FSMPB promovido pela TV Sergipe As emissoras de rádio da época Na época tocavam 90% de música estrangeira E 10% de música nacional Até os próprios brasileiros foram forçados a gravar música americana Para poder participar da mídia, né? Menino, diga uma coisa Era assim mesmo, né? Era pior, Piel Naquela época Até o grupo, de repente, queria mudar de novo Se não, eu não trabalhava Eu ganhava dinheiro Ia ser Max Picks O que é que vocês estão preparando Para a comemoração desses 30 anos? A gente está querendo fazer um grande show Que intitula Grupo, de repente, canta forró Eu sou a luz que encantei o seu ofício Eu sou a terra que gira em sacrifício Eu sou a sorte, sua vida, sua morte Souberto que, soprando, os moinhos sempre novem Não dúvidos, caos, pôs, pardos, rios e chamas E você põe só para a cor da vida É isso aí, meu filho! Esse é o Grupo Retente Que também faz parte do São João Gazete! Que lariô, que lariá!